Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Quero reagir a mais um vídeo do canal Revista Oeste. Já quero também deixar os créditos ao canal. Se você ainda não for inscrito e puder, está dando essa força aqui pra gente. Botão abaixo escrito e inscreva-se. E combustível aumentando, arroz aumentando, tudo aumentando. E agora, de quem vai ser a culpa? Será que vão culpar ainda o Bolsonaro? Porque não faz mais sentido, né Barbudinho? Ele já não é mais o atual mandatário há um ano e seis meses e sete dias, né? É o senhor, o senhor que está agora aí. E agora, por que está subindo tanto as coisas? Será que a culpa ainda é dele? Vamos lá reagir a mais um vídeo. E aí não esqueça de deixar o seu comentário ao final também sobre o que vocês acharam. Na semana, a Petrobras anunciou o reajuste de 7,1% no preço da gasolina e de 9,8% no preço do gás de cozinha. Em 2022, quando era pré-candidato à presidência, Lula disse numa postagem no Ex, que se chamava Twitter, que tanto o aumento do combustível quanto o aumento do gás eram de responsabilidade de Jair Bolsonaro. Vou abrir aspas aqui. Quem não pode mais cozinhar por causa do preço do gás? Quem não pode sair do carro pelo preço da gasolina? Ou o caminhoneiro que sofre com o preço do diesel? Essas pessoas precisam entender que essa luta é deles. É a responsabilidade do presidente que joga a culpa nos outros. Fecha o aspas. Segundo o jornal O Globo, portanto fontes fidedignas, Lula, Lelé já sabia do aumento do preço cinco dias antes do anúncio. A nova presidente da Petrobras, Cala a boca, Magda! Foi quem avisou o petista sobre a decisão. Será que ele falou pra ela? Cala a boca, Magda! Previamente, costurada com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é aquele ministro do foi sem querer querendo, né? Os irmãos Esley e Safadão compraram lá a companhia de energia elétrica. Aí, por acaso saiu uma medida do ministério perdoando a dívida. E aí, Bruno Musa? A Janja, o alemão, vai no X aí, a Janja postou um negócio, não é no X Vídeo, meu filho, é no X, no Twitter. Ela postou um negócio engraçado agora, ela acabou de postar. É, vê aí, ela, não, é uma bobagem que ela postou assim, ela fala assim, ah, o mundo, é isso aí, isso aí, dá um print nisso aí. Eu acho que ela postou, deve ter postado o seguinte, o aumento do combustível é somente para a bomba e não para o consumidor. Mas eu falei, o aumento é só pro carro e não pro motorista. É só pra bomba, exato. É, e assim, ela tá dizendo, não, o aumento é só pra meia bomba, né? Não pro motorista. Você achou aí, alemão? É no Twitter, tá? Ele falou 10 segundos. Eu queria casar, né, essa notícia, Bruno Musa, com essa postagem da Janja, porque ela vem muito a calhar com essa, o aumento da gasolina, o aumento do gás de combustível. O Lula falando em 2022 que isso é responsabilidade do presidente, isso acontecendo agora com ele presidente. E a Magda, a Magda tendo avisado, ô, cinco dias, aí o post da Janja de agora há pouco, ó. 1h49 da tarde de hoje, o mundo não dá voltas, capota. Dito isso, uma excelente tarde para todos. Eu queria decifrar isso. Deixa aí, não há... Eu quero saber o que ela quis dizer. Desejo a todas as inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. O mundo não dá voltas por quê? Porque acabou, não tem dinheiro pra gasolina, minha filha? O mundo não dá voltas por quê? Não tem mais dinheiro pra gasolina, acabou a gasolina na rampa e capotou o mundo. Dito isso, uma excelente tarde para todos. E todos não têm direito a uma boa tarde? Ela deve ter feito um negócio lá do contato visual, né, como é que é? Será que ela foi testemunho ocular? Testemunho ocular, isso. Será que ela esteve? Poderia dar um prêmio pra quem fizesse a melhor interpretação dessa frase. De seus comentários. Vamos lá, então. Vamos fazer aqui, é concurso cultural, concurso cultural em Petrep o... Não sou capaz de opinar. Não sou capaz de opinar. Será que tem alguma coisa a ver com a gasolina? Porque o mundo não dá voltas, capota. Dito isso, uma excelente tarde pra todos. Bom, vamos aguardar aqui, daqui a pouco, talvez saia na imprensa. Alguma notícia, né, de que o governo conseguiu alguma benesse, alguma vitória e pode ser algo nesse sentido. Mas o que chama atenção em relação à manchete anterior que nós estávamos falando do preço do combustível que está sendo reajustado, é que isso está acontecendo de uma forma irregular ainda, porque o preço do combustível está defasado e segue defasado, porque a Petrobras segue manipulando o preço dos combustíveis. A política de abrasileiramento do combustível é uma farsa. O Lula, ele manipula muito bem a opinião pública através de um discurso falso pra pessoas desinteligentes. Por quê? Porque ele vai à mídia dizer, o Brasil é alto o suficiente em petróleo, não sei imitar. É, o Brasil é alto o suficiente em petróleo. Lembra de Chevette velho, que não pega? É o Lula. O Lula virou um Chevette velho, né? Tocou álcool lá, né? Até o álcool, tá? Aí você coloca. Até o álcool, imagina aí um litro de barra no escapamento. E álcool, até o álcool cai bem. O Chevette é álcool, né? É, mas o que ele faz? Ele vai à mídia fazer, primeiro, né? Quem entende, é muito difícil entender, mas pra quem entende o que ele fala, ele vai lá e diz que a Petrobras, o Brasil é alto o suficiente em petróleo. De fato, em produção de petróleo, mas não em refinamento. Ou seja, a gasolina tem por obrigatoriedade os combustíveis, não o petróleo, os combustíveis tem por obrigatoriedade acompanhar o mercado internacional. Porque nós não produzimos combustível suficiente pro nosso consumo interno. Então, quando e enquanto o governo manipula o preço dos combustíveis, nós estamos desincentivando a iniciativa privada de importar combustíveis aqui. Por quê? Por que eu vou importar um combustível pra vender aqui com um custo alto, se o meu concorrente gigantesco tá vendendo mais barato do que eu tô comprando? Qual é o incentivo que eu tenho pra trazer combustível pro país? E isso vai causando diversos problemas, podendo, em uma situação muito crítica, caso isso perdure por muitos e muitos anos, trazer um cenário de desabastecimento, que se acontecer dessa maneira não é difícil que ocorra. Então, o preço do combustível chegou a uma defasagem de 19% quando o dólar bateu 5,70 por conta das falas irresponsáveis do Lula. 19% de defasagem, gente, é muita coisa. É um quinto do valor defasado, não repassado à população. E quando isso é feito, ele é feito por um determinado motivo, que é o quê? Controlar artificialmente os dados de inflação do nosso país. Então, você que tá olhando aí o governo dizer que a inflação tá controlada, a inflação caiu. Verdade. O dado tá correto. Mas você vai lá na gôndola do supermercado, o preço não acompanha o dado. Tá muito maior. Então, o governo manipula o preço dos combustíveis, que também reflete em um dado de inflação completamente manipulado. Isso é uma tática do governo pra ele se manter, pelo menos, com um discurso que agrade a população. Mas, na prática, o que a gente encontra no dia a dia é completamente diferente disso. Pelo que você me disse aqui, juntando o post da Janja e o que você acaba de nos explicar, pra Janja fazer um post desse, quer dizer que ela tem dado. É possível. Nós não sabemos qual é, mas ela tem. Dados. Não, pode ser um só. Pode ser um dado. Qual é o motivo, Alemão? O Alemão me mandou aqui, vamos ver aqui. Posso ler o que você me mandou? Ou aqui, ó. Só aproveitando e pedindo desculpa. Saiu no Estadão, gente. Saiu no Estadão. Saiu no Estadão. Nervosíssimo. Saiu no Estadão, gente. Olha o jornalismo brasileiro. Aqui, ó. Aí, tá rodando aqui. Não abre o Alemão. Não abre aqui, ó. E olha que eu assino, hein. Aqui, ó. Janja aposta em direta. Olha que notícia! Janja aposta em direta após o monista... Quem que é Nego Di? O Nego Di, eu sei quem que é. Quem que é Nego Di? Nego Di faz o Hélio, faz a Arminha. Nego Di é aquele humorista rio-grandense, né? É de extrema-direita ou de extrema-direita e esquerda? Ele é um cara que ajudou muito o Rio Grande do Sul nessa tragédia. E ele foi muito crítico ao governo federal e ao governo estadual. Então, portanto, muito provável que ele deva ser denunciado por algo. Ah, tá aqui, ó. A primeira dama, Rosângela da Silva, a Janja... Apelido horroroso também, né? Postou uma indireta nas redes sociais, horas depois de o humorista Gilson Alves, o Nego Di, ser alvo de uma operação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que tá sob o governador biônico, né? Ou que é o Montanha da Lava Jato, também conhecido como Paulo Pimenta nos outros, que investiga o suposto esquema de lavagem de dinheiro. Aí ela postou isso aí. Em maio, Nego Di fez postagens nas redes sociais ofendendo Janja com uma palavra de baixo calão. ele escreveu, aspas aqui, P de carteira assinada. P de primeira dama, tá? De carteira assinada, ser elitista, tudo nos conformes. Ah, carteira assinada. Não cometeu crime na fala. Exato. Aí agora ela está... Ela está... Ela está se regozijando do fato. É interessante. De verdade, assim, é uma primeira dama fazendo um tweetzinho como se fosse uma adolescente. Mas olha, o Lula falando que faz o que ela... O Lula afirmando na frente de todos os homens. O Lula falando na frente de todos os homens que faz o que faz o que ela... Ela tem mesmo que regozijar. E assim, se comportando como uma adolescente em rede social... Uma adolescente mal criada, tá? Em rede social... Você jamais encontraria uma postura dessa de quem sabe o que é. Só uma coisa, tá? O Nego Di, ele foi um dos caras que ele conseguiu mais de um milhão ou um milhão de reais pro Rio Grande do Sul. Muito mais. Ele doou um milhão do próprio bolso. Exato. Só do próprio bolso. Do próprio bolso ele doou um milhão de reais. Ele estava lá fisicamente. Então ele entrou na água pra resgatar pessoas. Diferente da Janja. A Janja não fez isso. Também não viu o Lula. A Janja pegou um cachorro no colo, tirou foto e devolveu. E torceu pelo cavalinho. Exato. Que estava lá no telhado. Exato. Então não foi feito isso. Então vejam só a postura. Ela está debochando de um civil... Põe na tarde, alemão. Janja, a vingança de Janja... Sei lá. É quase isso. É a vingança. Eu também que... Eu não estou aqui pra... Se a Janja atacou o Nego Dia, ela é racista? É uma pergunta. Então, seria bom colocar isso nessa conta. Porque se isso acontecesse numa gestão bolsonarista, a primeiríssima coisa que seria alegada era que existe um racismo estrutural, perfeiado pelas instituições quando um negro sai do lugar de vítima, se posiciona e é protagonista. Exato. É perseguido. Ela está comemorando o MP e ir lá, porque a gente não sabe se aconteceu de fato o crime, certo? Exato. E ela já está comemorando algo, porque ela sabe de alguma coisa. Depois que o Lula falou tudo. Não vale a premissa de que você é inocente e aí eu te investigo e vejo se você... Porque o Juscelino Filho está lá. O Juscelino Filho está lá. No ministério. O Juscelino Filho pega o avião pra ir ver os cavalos também. É que asfalta as fazendas e coisa e tal. Mas isso é normal. É ministro da comunicação. Ministro da comunicação. Mas ele está no governo Lula. Isso é normal. Você vai em outra emissora, você vai dar notícias e fala... Seria um absurdo no governo Bolsonaro. Ele é ministro da comunicação. Isso seria um absurdo no governo Bolsonaro. Mas agora, felizmente ou infelizmente, a gente está no novo modelo normal. Mas, olha, me admira muito, principalmente esse comentário, essa comparação, que ela é real. A primeira dama está se posicionando numa rede social feita uma adolescente rebelde. Olha como o mundo olha pro nosso país. Deve olhar com deboche. Ah, eu me pergunto. É, meu povo. O bambu está gemendo, né? É, briguinha. Parece aqueles parentes que ficam jogando indireto um pro outro. Só que nesse caso aí, gente, vamos lá. Fulano está sendo investigado. É completamente diferente. De fulano foi julgado em três instâncias. Tá entendendo? Fulano foi julgado e condenado em três instâncias. Agora, fulano está sendo investigado. Quantas pessoas a gente viu sendo investigado durante esse período aí? só pra dizer que foi investigado, gente. É uma isca. Aí eu pulando e é investigado. Caras brincam com os caras fardados, né? Brinca. Vai lá investigar. Não, mas a gente não... Não tem nenhum... Como é que fala? Nenhuma suspeita. Pra se investigar tem que ser suspeita, né? Não, mas não tem nenhuma suspeita de nada. Não, bato. Fica aqui. Tô preparando aqui um... Um post aqui pra me pôr no X. Vai lá. Aí vai lá, investiga. Não achou nada. Não, então morre o assunto. Deixa morrer o assunto. Tá bom? O negócio era só o gatilho. Só pra dizer que fulano foi investigado, né? Só pra dizer que a PF foi lá e investigou fulano. Era só isso que a gente queria. Aí depois... Depois disso, né? A gente já vai falar que fulano... É... Cida, dono Cida, donaldicida, matrocida, tudo Cida. Vamos meter um monte de Cida no fulano. Porque o que a gente queria era... Chegasse a notícia que fulano está sendo investigado. Infelizmente. Infelizmente, esse é o Brasil. Infelizmente, chegamos a esse nível. Aonde uma pessoa desse status fica discutindo coisas pela internet, né? Jogando indiretinha. E aí o que... O que me faz pensar... Depois de tudo que a gente viu... Depois de tudo que a gente viu que não foi alguém... Mas também o cara não devia ter falado isso da mulher, né? Não devia ter falado isso. Não devia ter mexido com fogo, né? É besta, né? Isso aí é até bíblico. É até bíblico. Olha, cuidado. Não fale mal do rei. Nem mesmo... É... Dentro da sua casa. Porque um passarinho pode ouvir e contar pra ele. Falar mal, beleza. Mas falar esse tipo de coisa aí, né? E todo mundo tem o direito de falar mal ou bem de quem quiser, né, gente? Vai democrático, etc. E tal. Não é crime. Mas esse tipo de fala que ele falou... Perde carteira assinada, perde carteirinha... Aí já é algo pesado. Cabe até outras coisas aí. Porque ele já tá acusando a pessoa de ser uma coisa que não é, né? Então caberia até um processo em cima dele aí. Esse tipo de coisa aí eu sou completamente contra. Agora, falar que o Barbudinho é Barbudinho. Se o Barbudinho passou a mão, isso é verdade, né? Não é um... Tá julgando o Barbudinho sem ter prova, não. Só o Barbudinho foi condenado em três instâncias, né? Então cada caos é um caos. Vamos ler isso aqui pra gente encerrar. Moraes determina que conta de Anderson Torres no Facebook seja cancelada. Gente, eu nunca na minha vida achei que um dia eu ia ver um negócio desse. Eu nem sabia que isso poderia ser feito, né? Eu sabia que por você violar as diretrizes da plataforma, né? Aí sim. Mas que um juiz fosse fazer uma coisa desse com a... Poxa, isso aí é pesado.